Olá, meu nome é Anne, sou nutricionista, professora de nutrição e hoje vou falar sobre nutrição e comportamento. Anne, será que vale estudar um pouco mais sobre nutrição comportamental? O que é nutrição comportamental? E eu te respondo que sim, vale muito, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre o que é nutrição comportamental. Então, é uma abordagem científica e inovadora que visa ampliar um pouco mais o olhar do nutricionista, que tem uma visão um pouco mais de biologicista da nutrição. Muitas vezes o nutricionista tem uma visão um pouco mais restrita do que é saudável e do que não é saudável, ou de uma visão de alimentos bons ou alimentos ruins. Muitas vezes o nutricionista, quando vai fazer o atendimento, ele troca, substitui muitos alimentos refinados por não refinados, ou alimentos com mais gordura versus com menos gordura. E é muito importante que a gente tenha uma visão um pouco maior da nutrição que não tão dicotômica ou tão restritiva, né? Como é muito divulgado nas mídias, nas redes sociais, só os benefícios de determinados alimentos, ou por que esse alimento é melhor do que outro alimento. Então, na verdade, quando a gente fala da nutrição comportamental, ela procura ampliar um pouco mais esse olhar, justamente mostrando para o nutricionista que existem algumas ferramentas técnicas que ajudam a melhorar a comunicação com o seu paciente, com o seu cliente, né? Tentando transformar essa sua comunicação em uma comunicação mais responsável, que não crie mais medos ou transtornos alimentares, ou culpa ao comer. Então, o que é a nutrição e o comportamento, né? O estudo do comportamento dentro da nutrição, ele é fundamental porque além dessa visão, a da fisiologia, da bioquímica, da fisiopatologia que o nutricionista tem, e estuda muito durante a graduação, a nutrição e o estudo do comportamento, eles começam a avisar um pouco mais as disciplinas sociais, as disciplinas mais humanas. Então, que estudem mais a sociologia, a psicologia, né? Justamente para você melhorar as habilidades de comunicação. Por que isso é tão importante? Muitas vezes a gente atende um paciente e o paciente vai embora e a gente fica com a sensação de que ele não vai mudar, ele não vai fazer nada daquilo que a gente sugeriu, e muitas vezes esse pensamento, ele é verdadeiro, e a culpa é nossa, do nutricionista. Que a proposta não é que a gente mude a alimentação dele, de uma consulta para outra, um padrão que ele tenha 60 anos de consumo, né? A proposta é que você tenha uma comunicação, uma escuta ativa maior, uma comunicação mais efetiva, que faça o paciente ver, perceber quais são os aspectos que ele precisa mudar. Na verdade, ter uma comunicação que seja capaz de motivar o cliente, dele entender o porquê que, enfim, quando ele sai de casa em jejum, ele costuma ter dor, e qual a importância dele não sair de casa em jejum. Você não vai precisar falar isso para ele, ele vai perceber através da sua conversa mais motivacional. Então, para você que quer estudar um pouco mais sobre nutrição e comportamento, tem um livro que se chama Nutrição Comportamental, que é bem interessante, em português, feito pelo Grupo de São Paulo. Tem muitos artigos sobre aconselhamento nutricional, que é outro termo que a gente utiliza dentro da nutrição comportamental. Um outro ponto que é bem interessante, que esse estudo do comportamento visa, que é você ter um discurso, uma conversa com o paciente de acordo com o estágio de mudança que ele está. Tem vídeo aqui no canal falando sobre os estágios de mudança. Então, o paciente que está no estágio de pré-contemplação, que não está pronto para mudar, você tem que ter um discurso e, possivelmente, você não vai entregar uma dieta para ele na primeira consulta, diferente de um paciente que já está no estágio de ação, que ele já começou a fazer mudanças alimentares. Então, a gente desenvolver essa percepção, isso ajuda muito a gente ter uma comunicação melhor com o paciente. Então, além desse modelo transteórico de mudança, que é um ponto bem interessante de ser estudado, o discurso que a gente aprende dentro do estudo da entrevista motivacional, também vocês viram, tem bastante artigo sobre esse assunto, também é uma outra forma de comunicação que te ajuda a mover o paciente do estágio 1 para o estágio 2 de mudança. Então, bem, se você acredita nas coisas que eu estou te falando aqui, tão importante que a nutrição comportamental e o estudo do comportamento tem sido, que eu tenho dado essa importância nas minhas consultas, eu montei um curso de nutrição e comportamento, uma abordagem diferenciada, são 12 módulos onde eu ensino todas as ferramentas, todas as estratégias que eu venho aplicando na prática, o que existe de teoria sobre o assunto, o que existe de evidência científica. Mas eu aproveito e compreendo para você que na própria diretriz de tratamento de obesidade, um dos três pilares do tratamento, primeiro, claro, é a restrição energética, segundo, é o exercício físico, o terceiro é trabalhar o comportamento do paciente. E eu sinto que, dentro da graduação de nutrição, a gente não tem tanta, na verdade, a gente não tem quase nenhuma informação sobre como mudar esse comportamento. Na verdade, a gente não tem isso nem na graduação e nem nos cursos de pós-graduação. Por mais que seja um curso mais focado em nutrição funcional ou em nutrição clínica, acaba que a parte do comportamento alimentar fica muito defassado, fica falta esse tipo de informação. Então, a proposta com o curso Nutrição e Comportamento é justamente estar em 12 módulos, então, um curso extenso, tudo o que eu sei, tudo o que eu já estudei e que eu utilizo na prática para mudar o comportamento do paciente. E eu considero muito importante, realmente, uma abordagem diferenciada e que move o paciente para mudança. Então, você consegue gerar o resultado para ele e você, como nutricionista, fica mais satisfeito com o seu atendimento. Não sei se você tem alguma dúvida sobre nutrição e comportamento, se você tem, dê seu comentário aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer em responder. Eu espero que você tenha gostado das dicas e não perca toda semana dois vídeos novos sobre alimentação, nutrição e saúde aqui no canal. E até a próxima semana! E até a próxima!